E aí, fala lá galera do YouTube do Ipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje, gang, estamos aqui novamente no nosso GTAzinho de todos os dias, e mano, o negócio é o seguinte, hoje eu vou fazer, mano, uma captura aqui no GTA muito, 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 muito insana, galera, eu acho que vou passar mal quando eu ver essa sequência de hoje, eu acho que pelo título aqui embaixo todo mundo já consegue ver o que vai acontecer, vai rolar hoje, hoje vai rolar um basquete pessoal de Coca-Cola, um basquete de latinhas, de refri, só que é um basquete galera, em uma pirâmide, ó, nem peguei o paraquedas, eu acho que eu tinha que ter pegado o paraquedas, mas enfim, mas enfim, meu Deus, sai da frente que eu tô passando, caraca, tem uma pessoa imortal ali galera, que não é atropelada, sai da frente meu parça que eu tô passando, mano, olhem isso daqui gente, meu parça, é um basquete na pirâmide de latinhas, e o meu nome é Lipão, meu sobrenome é Prof... É, 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 profissa né, profissa se eu conseguisse encaixar em uma tentativa naquele, naquele basquete, foi por pouco galera, foi por pouco, Manos, já deu pra todo mundo sentir como que vai ser a captura de hoje, meu que negócio incrível gente, incrível, é uma pirâmide de latinhas, e o nosso objetivo é encaixar no topo dessa pirâmide galera, mano que sensacional, meu eu devia ter pegado aquele paraquedas, eu até falei pra vocês né, Pô galera, eu acho que eu devia ter pegado paraquedas, mas eu imagino, eu pensei que eu ia já encaixar no alvo, então vamos descer aqui ó, pra se afogar rapidão, a gente se afoga ó, rapidão, e a gente já spawna lá no começo, E gang, eu quero ver todo mundo deixando muitos joinhas aqui nesse vídeo, eu conto com vocês, beleza, então, destrói o botãozinho do like, vai levar só um segundo e ajuda muito o canal mesmo galera, então, se você gosta do limpão, deixa logo o likezão, Meu, olha que épico, olhando aqui de cima me lembra um pouco as avalanches, que por sinal, eu vou tentar voltar com as avalanches pessoal, eu sei que vocês me pedem muito, 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 muito as avalanches, é nóis Kawan, tamo junto, olha só, o Kawan aqui já separou um carro pra mim gente, esse daqui é profissa, meu, e tinha um monte de segurança ali, vocês viram gente, ali na portinha? Que viagem é essa? Mano, melhor basquete que eu já fiz na vida, caraca mano, na mosca, na mosca, na mosca, vai segurando, vai segurando meu parceiro, qual foi meu parceiro? Esse daqui é profissional, passamos galera, passamos, bom, aqui deve ter, ó, tem um estileto, me elimina aí meninão, não tem nenhum gás aqui gente, pra gente nascer? Como que eu vou, como que eu vou, como que eu vou spawnar gente? Como que eu vou voltar? Lá pra cima, eu tenho que me, me eliminar no caso, mas como que eu vou me eliminar gente? Tá pegando fogo bicho, quero pegar fogo bicho Quero pegar fogo bicho Caraca mano, olha a confusão rapaziada, ó Agora acho que vai, hein, agora acho que vai Tá pegando fogo bicho? Só que não mano, não tô pegando fogo bicho, quero pegar fogo mas não pego? Que que tá acontecendo? Quando eu quero pegar fogo não pego gente Ó, a nossa equipe Ali embaixo vocês conseguem ver quantos veículos a gente já entregou A gente já conseguiu entregar Quatro máquinas pessoal Quatro veículos Mano, a gente não tem nenhuma Velho, tem umas fumaças aqui, não tem? Velho, não consigo gente Ó, calma, tá pegando fogo Caraca brother, eu não consigo Voltar mano, pra batalha O que que tá acontecendo? Aê, consegui finalmente galera Consegui finalmente me eliminar Nossa, nunca foi tão difícil eliminar assim no GTA Nunca Sua senhora meu parça Olha essa visão pessoal, pega essa visão Caraca, voltou Meu, é uma pirâmide de latinhas galera Que cena fantástica Eu nunca fiz gente Uma capteira tão Tão fantástica como essa gente Caraca, destruiu uma pessoa Mas foi sem querer querendo Pegou a paraquedas aqui né Ah, eu já tinha paraquedas Agora o meninão pegou o carro tudo Pega, pega o blindadão Pega o blindadão Vamos pegar o carro blindadão rapaziada Blindadão, show Cauã, entra comigo aqui mano Entra comigo Cauã Vamos nessa Vou te ensinar como que faz Como que faz as mitadas Caraca brother Tá pegando fogo meu Olha as seguranças ali gente Tem que respeitar as seguranças Caraca, que cena épica Rapaziada Explode o like Porque a gente é profissa na play Só que não Sai, sai do carro mano Por favor Nossa, me destruí Nossa senhora manos Tem que ir rápido Só que eu tenho medo De pegar muita velocidade E passar do basquete Igual passei antes E aí galera Vocês acharam top também Essa captura? Meu, eu achei sensacional Meu parceiro Meu, se todo mundo Cuidar na hora de pousar o helicóptero A gente consegue entregar Numa boa velho É só a galera tomar um Cuidado Nice Vamos nessa gente Vamos nessa A equipe inimiga não pode entregar Mais nenhum carro Senão Eles vão empatar o jogo Perigoso pessoal Caraca Eu derrapei um pouco Caraca mano Furou meu pneu Nossa Eu tô com o pneu furado gente Nossa Essa aqui doeu mano Que cabeçada que eu mandei Saci Senhora E gang Vocês aí que são novos no meu canal Vocês que caíram de paraquedas Literalmente Vocês que caíram de paraquedas Aqui no meu canal Por esse vídeo Não se esqueçam De se inscrever pessoal Clique no botãozinho vermelho Embaixo deste vídeo Vai levar um segundinho Nossa Olha as explosões Vai levar um segundinho E aí vocês não vão perder Mais nenhum vídeo do meu canal Esse carro aqui Tá com o pneu furado Vou pegar outro aqui É que a explosão Nossa Todos os carros estão com o pneu furado Não estão? Acho que não Esse daqui não Esse aqui tá de boa É que a explosão Acabou furando o pneu Win Vencemos então pessoal Winner Vencemos a primeira rodada Ó A equipe inimiga Mandou bem Não pegou nenhum kill E quero saber Por que que o meninão Da minha equipe Pegou kill Não é mata mata É captura Só que as vezes A gente acaba Eliminando umas pessoas Mesmo né Igual eu Eu antes Eliminei uma pessoa ali Mas não foi Não foi por querer Gente Não foi de propósito Acabou pegando um kill Saca Mas de buenas E manos Tá vindo muita captura Massa aqui no canal A última captura Que eu gravei Agora de cabeça Eu não me lembro Qual foi Gente Mas teve uma aí Que eu gravei Recentemente Que foi aquele Túnel Aquático Que meu Vocês curtiram Bastante E valeu hein gang A última captura Que eu trouxe Foi aquele Túnel de espinhos Agora eu me lembrei Túnel de espinhos Nossa senhora Nossa Você vai Você vai Bater no segurança Meu Você tá maluco Tá batendo Segurança Mano Eles não querem Deixar ninguém Ninguém descer Vamos nessa pessoal A pirâmide De Latinhas Na mosca Nossa senhora Na mosca Faz o deve Daquele modelo Rapaziada Lipão bigodão Entregou Um carrão Daquele modelo Filhão Agora como Que eu vou Me eliminar Ó O meninão Me eliminou Aqui ó O meninão Me eliminou 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 O louco A equipe inimiga A gente entregou Três veículos Gente Não pode ser Ó Posicionei aqui Daqui a pouco Já vai começar As explosões Não mano Que meninão Olha Olha o que Que o cara faz Olha que Sujo Mano O cara desse Tem que ser Banido Do comando Gente Ele pousou De propósito Mano Em cima Dos carros Velho Só pra causar Explosão Sendo que tinha Toda a parte Aberta Não Eu ia entregar O carro Gente Já Já Elvis Presley Vamos lá Galera Foco Força E fé Ó Ó Eu tento Pousar Bem Na Bordinha Pra não Atrapalhar Ninguém E aí E aí E aí Meu parça Nossa Ah Não dá Velho Vamos pegar Outro carro Aqui Gente Porque Esse daqui Ó Já tá Danificado Nossa Esse mustangão Azul Tá muito Bonito Gente Inclusive Eu gravei Um vídeo De The crew Nossa Por que Que o menino Não vai Pra cima De mim Vale Eu gravei Um vídeo De The crew Que eu testei Um mustang Gente Um shelby GT500 Eu acho Que eu até Já postei No canal E Era um azulzão Nervoso Igual Esse Nossa Bom demais Ó Em cima No topo Mano É muito Bom Vale Entregou Isto Entregamos 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 Meus Irmanos E velho É muito Massa Tipo Toda essa Estrutura As latinhas Empilhadas Essa pirâmide Insana E aí A gente encaixa Bem certinho No topo No topo No topo Muito legal É meio Automático O gás Só que É automático E mano Ali vai Acumulando O carro Daqui a pouco Vai começar A transbordar Os veículos Pirâmide De latinha O basquete Caraca Que explosão Pelo menos É uma limpada Aqui O basquete Na pirâmide Infinita Nossa senhora Bom demais Da conta Boa rapaz E vamos nessa Trouxe os dedos Mande energias Positivas Para mim Porque agora Pessoal Vai ser mais ou menos Assim Para desempatar A equipe inimiga Que acabou Acabou de entregar Mais um carro Nice Mas eu estou fazendo Minha parte Galera Boa Entreguei Ah o gás Aqui funciona Só que antes Como tem muito carro Acumulado Aí o gás Não funciona Sacou Nossa mano A equipe inimiga Está mandando muito bem Galera A gente vai perder Esse round Nossa a gente vai perder Esse round Porque a equipe Agora não está ajudando A minha equipe Agora não está me ajudando E antes Aí a minha equipe Mandou muito bem Galera Mandou super bem Cadê os mustang Meu Pega um mustangão Vai dar ruim Galera Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Para a nossa equipe Eu não estou Acreditando nisso Não Vamos nessa Vamos nessa Caraca Falta só um Para a equipe inimiga Ah mano Quem está com Helicóptero Estragando nosso rolê Eu ia entregar Gente Eu ia entregar Mas aí Quando estava Saindo ali da rampa Quando estava saindo da rampa Meu carro travou Perdeu velocidade É Acabou o game Perdemos esse round Galera Agora está 1x1 Quem ganhar A próxima rodada Ganha o jogo Então Vamos nessa galera Vamos lançar um cortezinho E partiu Vamos ver Quem vai ganhar A próxima rodada Eu vou mostrar para vocês Só os jumps Que eu entregar Os carros Beleza Vamos entregar Primeiro aqui Rapaziada Eita Lelê Você é o último A entregar Meu filho Demorei muito tempo Aqui Calma lá Não Segurança Chato Ah moleque Pô Segurança Pilantra Tio Ah Errou Errei o alvo Gente Errei o alvo Aê Caraca Mano A bordinha Profissa papai Profissa papai Mano O que que tem O que que tem Gente aqui Velho Nossa Meninão Foi Bote conhecer Meninão Caraca Velho Que sujo De novo Mano De novo Errei Velho A gente vai perder Essa rodada Galera Porque a equipe inimiga Tá muito suja Tem que ser Li Li Limpão Igual eu falo Mano Tem que ser Limpão Porque eles são sujão Mano Não seja sujão Velho Por favor Não seja um sujão Velho Tem que ser Li Li Limpão Nada de ser Sujão Não sei porque os caras São sujão Mano Os caras sujão Mano Por esse motivo Que a gente vai perder Mano Os caras tão atrapalhando Nossa equipe Mano Tem uma pessoa Que tá só entregando O carro da equipe inimiga E a outra Tá lá só Atrapalhando o jogo Mano Uma pessoa Já foi Quicada já Mano O meninão lá Pegou e Pegou lá E Meu Tava com o helicóptero No alvo Velho Mas tirando isso Pessoal O jogo tá nice Tirando esse acontecimento O jogo tá Ó Zica Do rolê E aqui É profissa Né papai Pelo menos Vezes a minha parte Só entreguei Máquina Só entreguei As máquinas Tudo Nossa Finalizei a meninão Ainda Tá maluco Mas enfim Pessoal Valeu todo mundo Que assistiu Ganhei umas 16 mil Nessa batalha Espero que vocês tenham gostado Gente Quase subi de nível ainda Meu Que jogo louco A pirâmide A pirâmide de latinha Explode o like Igual o meninão já Tá mostrando aqui Explode o like Se inscreva no meu canal também Pessoal Botãozinho vermelho aqui embaixo E tamo junto hein Uma abração do Mano Lipão Até a próxima E fui Tchau Tchau Tchau